Bem-vindo a mais um episódio da rubrica proximidades da sua DMTV. Hoje tenho comigo o Carmínio Soares, presidente da União de Freguesias de Merlin-São-Paio, Panoias e Parada de Tibens. Carmínio Soares, aliás, serralheiro mecânico e mecânico de profissão, tem 50 anos, é natural de Merlin-São-Paio, onde reside ainda e onde assumiu também ao longo de vários anos diversas responsabilidades associativas e hoje mantém uma ligação ativa com o presidente da Junta. Obrigada por estar comigo aqui hoje. Obrigado, eu. Começava por lhe perguntar exatamente como é que tem sido nestes últimos mandatos a relação com a Câmara Municipal, sendo esta a única União de Freguesias de Conselho da CDU. É uma pergunta pertinente. No geral, nós temos tido, eu tenho tido pessoalmente uma relação muito boa com todos os vereadores e uma ligação muito direta com o presidente, Ricardo Rio. Em termos institucionais, a nossa União sofre aquilo que penso que sofrem todas as freguesias, é que queremos mais obras, queremos mais trabalho feito na freguesia, mas também percebemos que a Câmara não pode satisfazer todos os pedidos, mas dentro, no geral, tem sido uma boa relação. A Câmara tem feito alguns trabalhos na nossa freguesia e tem atendido a alguns pedidos nossos, que isso também é importante. Sim. E sendo também este um dos principais princípios do partido, quais têm sido as principais preocupações da União de Freguesias em termos sociais, sendo estas freguesias não urbanas? Não sei se há preocupações com a população envelhecida, com a fixação dos jovens, por exemplo. Nós temos tido alguns problemas com a população envelhecida, o abandono, e isso vai levar a outra questão, que é a outra nossa preocupação, que é a fixação dos jovens na freguesia, que cometava logo dois problemas, que é a fixação realmente da população na freguesia e também serviam de vigilância aos mais antigos, aos pais, avós, portanto, tendo essa proximidade a resolver bastantes problemas. Temos estado numa discussão, e porque estávamos a discutir o PDM, e nós temos pedido uma abertura do município a poder haver mais construção na freguesia. Nós temos jovens na freguesia, ou porque os pais ou avós têm terrenos, mas não lhes é possibilitado construir, então vão procurar fora o que criamos aqui logo duas situações, que é o abandono desses jovens da freguesia, portanto, saem da freguesia, e também aos idosos ficam mais sós, porque se tivesses filhos ou os netos juntos, teriam mais bem acompanhados. Sim, eu ia pegar exatamente por aí, em relação a esta população mais velha. Sente que há associações suficientes para dar este apoio, ou sente-se alguma carência nesta...? Nós temos tido carências, nós temos um lar, o de Ruães, mas que não consegue dar resposta às necessidades existentes atualmente, e então têm sido mesmo as famílias, às vezes também já temos ajudado algumas famílias, mas nessa questão social temos tido algumas carências e algumas dificuldades até em resolver ou ajudar a resolver algumas situações. Sim. Já na parte associativa, que peso têm tido durante este mandato e estes últimos anos o apoio às associações? A parte associativa eu acho que é a parte mais viva da freguesia. Nós temos muitas associações de todos os ámbitos, seja desportivo, cultural, as associações de pais e também as associações de apoio social também. É com quem temos feito parcerias, nomeadamente ainda há pouco tempo com a questão do Covid, tivemos que alargar os apoios e alargar as nossas influências. É quem devemos chegar e também deve estar mais ciente das dificuldades que estamos a atravessar com a população, mas nós temos muitas as associações acadêmicas das associações. E nós, felizmente, temos uma relação de muita proximidade com as coletividades e também fazemos os acordos quando precisamos deles e eles atuam ou ajudam-nos quando eles precisam. Também nós estamos lá para nos ajudar e ajudá-los a crescer. Sim, esta relação é muito próxima porque o próprio Carmínio teve muitos anos ligado ao associativismo também. Estive e estou, apesar de Presidente da Junta, portanto eu continuo a fazer parte de uma coletividade que é o Movimento de Aventura de Marlim, que é uma coletividade muito antiga aqui de Marlim-São-Pai. Neste momento está mais educacionado para o atletismo, mas estou ligado a quase todas as associações, porque sempre gostei do movimento associativo. Fui fundador da Associação de Pais de Marlim-São-Pai, portanto e continuamos a ter uma relação muito próxima. E sei o trabalho que dá em gerir ou manter uma coletividade em atividade, daí também ter sempre um carinho especial e tentámos sempre dentro do possível ajudar e apoiar as coletividades. Sim. Na área da educação, como é que está a situação escolar das freguesias? Já a se ter pior, vou dizer, já a se ter pior. Com a requalificação do centro escolar aqui em Marlim veio como matar um problema, que era ter-nos escolas em edifícios diferentes ou as CAFs em sítios diferentes que eram as escolas. O centro escolar veio como matar isso e acho que a partir desde que estávamos no centro escolar cresceu. nós temos uma relação muito próxima com as escolas, até através das associações de pais, com quais temos excelentes relações. Em Panoias e em Parada, as CAFs e as AFs já são da Braga-Bito, não são da Junta, mas continuámos a ter uma relação de muita proximidade, continuámos a apoiar as atividades nas escolas, apesar de não sermos nós os tutores dessas atividades, mas a freguesia faz questão de apoiar com atividades, oferecer algumas atividades à escola. Na altura de Natal continuámos a contribuir para as prendas de Natal para as crianças e continuámos a disponibilizar os nossos serviços e nossas instalações para as festas de Natal das crianças e também para outro tipo de atividades que nos sejam solicitadas. Sim, há também uma escola EB23 situada na freguesia de Panoias, que importância tem o facto de haver uma instituição já deste nível de ensino nesta localidade, se calhar evitando um bocadinho que os alunos vão muito precocemente para o centro da cidade? Sim, facilita. A maioria dos alunos que são da nossa freguesia vão para a EB23 do Cábado, no Histórico Cábado, não precisam de transportes públicos, vão pelo seu próprio pé, também alguns vão acompanhados pelas avós, por familiares, portanto, não vão com muito novos para o centro da cidade, como nos acontecia a nós, que era-nos obrigado a dizer, mas também ajudou a que muitas famílias preferissem ficar nas escolas de cá porque depois têm seguimento e não precisam de ir para as escolas de Braga, da cidade. Foi também iniciado agora há pouco tempo um investimento na substituição do relevado do campo de futebol, é também esta uma preocupação investida na área desportiva? É. Nesses últimos três anos nós substituímos os três sintéticos dos três campos, portanto, é um investimento do município, e dizer que veio trazer melhor qualidade para os clubes, neste caso, o Marlin Sampaio, o Panoiense e o Pará de Ativais, ter melhor qualidade, melhores condições para poder desenvolver o trabalho deles. Estávamos a ficar bastante preocupados com as reclamações do estado dos sintéticos, já havia crianças a aleijarem-se devido ao estado dos sintéticos. Neste momento temos os três clubes satisfeitos com o investimento feito a alargar as suas atividades, a alargar as suas parcerias porque têm as condições adequadas para os fazer. Portanto, os clubes já começam a pensar, já pensam em alargar os seus projetos, abrir o ámbito a novas ideias, nomeadamente ao futebol feminino, que até agora não era possível, e acho que veio trazer isso mesmo, qualidade para os clubes poderem desenvolver os seus projetos. Falava agora na questão que está a ocorrer da descentralização de competências do município para as freguesias. Que áreas é que entendo em que as juntas podem chegar mais rapidamente do que a Câmara? Que competências é que há necessidade mesmo de serem descentralizadas? Essas competências já estão sendo realizadas, nomeadamente os espaços verdes, acho que foi uma das melhorias a olhos vistos, que quando eu entrei para a Junta ainda era um município que tratava de espaços verdes, nós tínhamos que estar constantemente a alertar o município para o estado dos jardins da freguesia. E desde que o município delegou essas e outras competências às freguesias, nós conseguimos ter uma proteção maior, estamos no local, a proximidade, os moradores vêm à Junta quando faz falta, infelizmente ultimamente não tem feito, mas a realidade é que também não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo. E bem a alertar e nós sabemos que nos competar não vamos logo fazer. Quando antigamente tínhamos que avisar o município e depois o município tinha que agendar, portanto demoraria muito mais tempo. E o facto da freguesia ser uma instituição de proximidade à população também facilita todas as tarefas que forem delegadas na freguesia, porque estamos permanentemente em contato com a população, com os espaços da freguesia e nós próprios conseguimos facilmente identificar as necessidades. Sim, tem havido essa coragem de ambas as partes de optar por esta descentralização. Acho que sim. Há competências que o município ainda não descentralizou, mas eu entendo. Porque, como nós estamos a falar, quando nos atribui competência nós queremos que também venham as respectivas verbas para nós podermos executá-las. E o município também recebe competência e também está no seu direito de querer receber as verbas para as executar. Mas acho que a delegação, a transferência das competências para as freguesias foi uma melhoria substancial para as populações. Sim. Em termos de equipamentos, temos aqui a Praia Fluvial de Milenção Pai, que é uma das principais do Conselho, que conquistou até a bandeira azul este ano. Que carga tem este equipamento durante o ano para a União de Freguesias? Tem muito simbolismo, primeiro, porque tornou-se um espaço ícone para a freguesia. Provavelmente é o espaço da freguesia mais visitado por pessoas de fora. A juntar à Praia Fluvial, nós temos o Parque de Marendas que é frequentado por muita gente do Conselho e fora do Conselho. Muitas famílias, muitos convívios são feitos naquele espaço. No verão procuram mais a Praia Fluvial, mas o Parque de Marendas também. O que nos obriga a uma responsabilidade maior sobre este espaço, porque é um bocado cartão de visita à nossa freguesia. Juntando à Praia Fluvial e ao Parque de Marendas, a ciclovia, que durante o ano é frequentada por muita gente para fazer os seus passeios, caminhadas em família, seja a pé ou de bicicleta. Portanto, obriga-nos a ter um cuidado muito especial durante o ano todo, porque nós gostamos que as pessoas venham visitar a nossa freguesia, que sejam bem recebidas na nossa freguesia. Sim, a parte da Praia Fluvial, há alguma possibilidade ou pensa-se eventualmente melhorar, alargar? Sim, há um projeto do município, um projeto que irá ser alargado a parte da Praia Fluvial. Nós achámos que, nós temos um Parque de Marendas muito bom, grande, e a Praia Fluvial é demasiado pequena para o número de pessoas que aí vêm. Portanto, nós queremos alargar a área de praia, nem que tínhamos que cortar um bocado a área do Parque de Marendas, porque já é muito procurada e precisamos de condições melhores. Um bar que dei para funcionar o ano inteiro, também, a Praia Fluvial não é só bonita para quem toma banho, é bonita para quem gosta de uma paisagem bonita, com vista para a Ponte Prada ou para um pôr de sol naquele espaço é maravilhoso. Portanto, um bar que funcione durante o ano todo também e atrair mais gente fora da época balneária. E esse é um dos nossos desejos. Claro. Falava também da ecociclovia que têm aqui. Há alguma ideia pensada em integrar esta ciclovia na que está a ser projetada para o Cávado ou vai continuar a ser um equipamento da União de Freitas? Não, vai ser incorporada. Aliás, nós temos estado, nós e o município, a retrair investimentos na ciclovia porque a Cíclovia vai absorver a nossa e vai dar continuidade para além da nossa. E também está previsto um novo traçado no nosso Parque de Marendas. Por isso, temos feito a manutenção, temos cuidado da pequena manutenção, mas não temos feito investimentos porque ela vai ser completamente alterada quando a ciclovia que vem disposendo passar por lá. Então, vai ser toda requalificada. Sim. Durante o mandato foi também feita a candidatura ao orçamento participativo da requalificação do moinho de água e lavadores do Rio Gita. Não foi contemplado, mas perguntava se a ideia da União de Freitas é avançar com a requalificação de qualquer forma. Há esse desejo e essa possibilidade? Há essa possibilidade. Já manifestámos esse nosso desejo ao município. Portanto, quando nós apresentámos o projeto ao município ainda nem sequer tinha-nos adquirido o moinho. Neste momento já está adquirido. Tivemos mesmo que apressar a aquisição do moinho para poder concorrer-nos ao orçamento participativo. E a nossa ideia é precisamente isto, é requalificar aquele espaço. Eu penso que dentro de poucos anos, já devia estar, mas dentro de poucos anos aquele rio irá correr água limpa, que é o que nós usámos. E nós queremos fazer um arranjo naquele espaço e recuperar o moinho, porque a ideia neste momento para aquele espaço será tipo um museu das profissões antigas das freguesias ou do género. Nós já temos pessoas que nos dizem que nos fornecem ferramentas antigas, que trabalhavam a terra, ou ferreiros, ou carpinteiros. E nós tentar fazer ali, organizar um espaço que seja agradável lá frequentar. Tenha um parque de Marendas projetado para lá para a beira e fazer esse tal museu das profissões nesse moinho. Esse enraizamento à história e ao território também é importante para fixar a população aqui? É para fixar a população, também para não esquecer aquilo que foi o passado de cada uma das freguesias. Nós temos o dever, se não for mais nada moral, de nunca esquecer aquilo que foi o passado das nossas terras, das nossas gentes. E se calhar isso também seria uma homenagem a todas aquelas pessoas que ajudaram e contribuíram para o desenvolvimento e crescimento das nossas freguesias. Outro processo que está a decorrer também na cidade é a desagregação das freguesias. Já foi iniciado o processo, vai ser iniciado o processo nesta União de Freguesias? Já foi iniciado, nós iniciámos e fizemos tudo dentro dos prazos legais e decidimos avançar porque fomos desde o início contra a agregação, principalmente como ela foi feita, o processo todo foi mal gerido, as freguesias foram prejudicadas, não foram movidas, não foram consultadas. Portanto, o processo nasceu mal. E nós, desde a primeira hora que nos manifestámos contra esta agregação, não tem nada a ver contra as pessoas, nem contra ninguém, mas acessámos, e isso foi bem discutido numa assembleia de freguesias principalmente, com um ponto único para discutir a possível desagregação das freguesias. E o que ficou lá bem patente é que, para além de cada freguesia perder um bocado aquilo que era a sua cultura, as suas tradições, aquilo que era a sua individualidade como freguesia, também trouxe um afastamento do poder à população. Nós estamos a falar de três ex-freguesias que eram acompanhadas, cada uma delas, por um executivo de três pessoas, e que agora, que é as três freguesias, é acompanhada por um executivo de três. Portanto, passou de nove pessoas a acompanhar este território a três. Portanto, acho que houve um ligeiro ou um certo afastamento do poder político à população, mas também houve um afastamento da população às juntas de freguesia, porque há muitas pessoas que não servem na União, e estão no direito delas, aceitam, mas acham que foi mal feito à União. Sim, mas também não serão prejudicadas agora de forma nenhuma, já estando agregadas, havendo a desagregação, têm as três capacidade para voltarem? Aliás, nós quando elaborámos o processo, cada uma das freguesias individualmente tinha que obedecer a determinados critérios. No nosso caso, infelizmente, todas as três reuniam os critérios todos para poderes agregar. Por isso é que achámos que vamos ser contemplados e cada uma das freguesias individualmente vai recuperar tudo aquilo que era antes da União, vai ter o seu património, a sua história, a sua cultura, as suas coletividades, nenhuma delas vai ser prejudicada. Ok. Mesmo para concluir, tenho que fazer uma questão, estando no último mandato, sendo esta a única freguesia, a União de Freguesias do Conselho da CDU, e estando no último mandato, está a ser de alguma forma já pensada uma forma de sucessão no partido, ou não está sequer a ser pensada? A sucessão é um problema para qualquer junta, qualquer partido, ou qualquer Câmara. É sempre esse problema. E para nós ainda mais complicado se torna. Nós estamos a trabalhar na sucessão. Há pessoas capazes e habilitadas para exercer. Honestamente, gostaria que fosse uma pessoa que desse continuidade ao trabalho que estamos a ter. julgando, mas isso depois a população é que irá dizer, por isso é que elas existem nas eleições, para fazer o julgamento ao fim de cada mandato. Portanto, eu já fiz o julgado três vezes. As pessoas, se calhar porque gostaram do trabalho que estavam nos a fazer, é porque votaram em nós. Mas estou convicto que, mesmo eu saindo, irei estar sempre atento a quem ficar e apoiar quem for o meu sucessor. Seja de que partido for, seja a pessoa que for, já sabe que pode contar com o meu apoio para ajudar no que for preciso. Obrigada. Obrigado. Se gostou deste conteúdo, pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais. Ou então no nosso site, em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado.